Música Qual que é o grande problema de quem está em situação de rua? Eu trabalho, moradia Eu trabalhei na construção do metrô, hoje eu moro na rua, nos anos 70, cara E hoje eu moro na rua, estou aí, ó Fui acidente, já fui bancado, trabalhei em rádio e televisão Ah, porque a gente não tem onde ficar, né? A gente tem que ficar indo pra lá e pra cá, vivendo em situação de albergue Às vezes a gente fica na rua também, porque não tem equipamento que pega a gente Os aluguéis estão muito caros, então a gente tem que morar no albergue mesmo Maurício, esse pessoal aqui, todo mundo está morando de favor Chega de albergue, é moradia, saúde, trabalho, educação É disso que nós vemos atrás aqui hoje O prefeito aproveitou muita coisa, não está suprindo E agora é a hora da onça beber água, agora é a hora de buscar os nossos direitos E chegou o momento da gente cobrar de fato uma política pública com participação popular Quem estava na Câmara Municipal sábado, levanta a mão aqui Quem fez a ficha da frente de trabalho aqui, levanta a mão Quem quer trabalhar aqui, levanta a mão Mas se nós não fomos pra rua impressionar, nós vamos ficar onde? No albergue Quem aqui quer albergue, levanta a mão Quem não quer albergue aqui, levanta a mão Ótimo O albergue, ele é necessário, mas por uma outra questão Emergencial, não é verdade? Vamos dar desiadeira A Câmara Municipal Nós queremos o toque Queremos o Jair Robson O moradinho do PM A Câmara Municipal É a trabalhadora A Câmara Municipal Seu prefeito, cadê o hotel social que só entra se estiver trabalhando? Cadê o albergue que prometeu, tirou o povo da Praça da Sé e colocou lá na tenda? Cadê o Bolsa? É o Planatec que o senhor prometeu no chá do padre que ia legalizar todo mundo E todo mundo não está recebendo e não está estudando É fácil falar, tirar todo mundo da Praça da Sé e jogar numa tenda, sem água, sem nada A população de rua tem que ser a agenda do governo, prioridade do governo E a ação orçamentária desse governo Não é o prefeito sair na rua, mandar tirar a barraca E a população A população que está em situação de rua precisa de moradia, precisa do trabalho Dos programas que incluem a intersetorialidade, habitação, saúde, educação, trabalho junto Para que essa população possa acessar E nós vamos brigar muito para ser reconhecido como assentados em praças e logradores públicos Não importa a termologia que se use O que importa de fato é que a gente saia da invisibilidade Que está ocorrendo dentro do plano diretor Nós vamos estar junto com o povo da CMP, com os movimentos Brigando justamente para a gente ter mais essa conquista Companheiros e companheiras Vamos para a luta A rua não aposenta mendigo não, viu? Vamos trabalhar Para um dia nós ter nossa casa A rua não aposentou 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 Obrigado.